Veja hoje no jornal As Molas do Brasil Cabelo de Mola é processada por plagiar o jornal A Voz do Brasil Cabelo de Mola do Céu, é verdade isso? Claro que não, que calunha é essa? Pois tá escrito aqui e também tá falando que está pedindo a indenização de duas galinhas caipira assadas e quatro litros de carne de cana com limão Esse posto tá querendo levar falência, só pode Eu não falajei nada, eles que estão querendo me imitar Cabelo de Mola, que cor feia Você tá aprendendo mentir com quem? Com a senhora Soca a mão na queixa, você aprende a me respeitar Ó, começa o jornal, logo eu não vou dar de ideia e pegar uma bomba É pra já Olá, meus amigos, minhas povas, meus da Gros Margaridas deste canal Está começando agora mais um jornal As Molas do Brasil Manchetes Onda de calor chega com força na Bahia e aquece o mercado de frios Ah não, cabelo de Mola, essa nem eu vou defender Eu não vou falar é nada Próxima manchete Cacheadas já se preparam pra encheção de saco por causa dos cabelos volumosos e bem cacheados durante o calor Instituto de pesquisa afirma que 80% dos sem noção vão se dizer incomodados só de olhar para as coroas das princesas 15% dos sem noção irão pedir pra aprender e perguntarão se não dá agonia ficar com os cabelos soltos durante os dias quentes 3% de irão que não aguenta o próprio cabelo roçando o pescoço 2% nem responderam Foram cuidar das próprias vidas, pois sabem que não tem nada a ver com os cabelos dos outros Essa pesquisa não tem maior dinheiro O erro é mesmo é só o posto que fica abrindo a boca pra encher o saco por causa do cabelo dos outros Em pronunciamento, cacheadas deixam claro que não estão nem aí pra agonia de vocês Tchau, obrigada Aumenta aí o número de jovens que estão dando preferência a escutar as MPB antigas Teste realizado aponta que a maioria dos jovens com idade acima de 25 anos viajam pra um tempo em que nem viveu ao ouvir Tom Jobim, João Gilberto, Timaya, Elisa Regina, Legião Humana e Raul Sejas Cabelo de Mola Então seu caso é preocupante, mas que você escuta essas modas aí desses povos todinhos e marroncados Desde quando você fez anos 20 Dovenzinho! Ah, desculpa Eu esqueci que vocês acreditam que até hoje ela não saiu dos 17, né? Então, gente, eu vim lá do futuro e vou falar pra vocês que cabelo de mola vai ser vidrado dessas modas aí antigas A senhora conversa pelos buracos das bactérias que tem na sujeira da unha da senhora Cabelo de Mola? Fala Eu tô triste O que foi doeu quando mordeu a língua? Você não tem coração não, cabelo de mola Eu tô aqui num sentimento, numa calma dor Você vem me jogando um pai de terra Oh, meu Deus! O que foi que aconteceu? Eu descobri hoje que a formidinha morreu Qual formidinha morreu? A formidinha que você foi pra trabalhar na Neve O quê? A formidinha da história da formidinha Neve? Como assim ela morreu? Senta Eu vou pedir licença pra contar a minha história Certo, sem braço, meu cabelo de mola Vai, mulher, vai, vai, desembucha Eu tô até vendo ela destruindo a infância de milhões de brasileiros Posso? Caso da infração, uma formidinha teve que arrumar outro serviço fora de casa Mas comprar um oceão dos meninos Um dia começou uma tempestade vela lascada Não era coisa nem de sair de casa Mas a pobre da formidinha teve que sair pra trabalhar Por causa de que ela esqueceu a luz da garagem ligada E cheia de muriçoca Ei, a história não é assim não Fica quieto entre a vida, deixa eu contar Ai, meu Deus Tinha uma coisa falando pra ela, não hein? Mas ela também ficou cismada A luz ficava acesa muito tempo E a coelha veio cortar a luz do trabalho dela E lá foi a formidinha Andando naquele montoeiro de neve Que mais parecia um sorvete de nata Quando pensa que não, menino Começou uma tempestade vela lascada A formidinha corria pra ali Corria pro lar Mas não teve jeito Veio o flocão de neve E caiu em cima do seu pezinho Agora sim Começa a história verdadeira, né? Fica quieto, cabelo de mola Hoje você tá difícil, hein? Vai, continua Entrenca Então O flocão de neve Era pesado que só a bola quis ruína Na montada Ela até tentou tirar a precata Pra ver se ajudava Mas não deu certo, não O pezinho dela ficou preso Quando o sangue dela esfriou, menino A bichinha começou a bater Queijo de tanto frio Foi aí que ela resolveu Pedir a ajuda pro sol Ô sol Tu que és tão forte Derreta a neve Desprende meu pezinho Essa história eu sei de cor Quer contar, exibida? Eu não Fica à vontade Quer saber? Então você me ajuda a contar Bota não rodar mais livre, né não? Tá bom, vai Continua Eu vou te ajudar De novo Ô sol Tu que és tão forte Derreta a neve E desprende meu pezinho Mais forte do que eu É o muro que me tapa Toda tortizinha Foi lá ela Pedir a ajuda pro muro Mas é besta, né? Se ela foi até o muro Por que ela não aproveitou E foi embora pra casa dela? Desenvolta o meu bezinho Bora, bora Ô muro Tu que és tão forte Que tapa o sol Que derreta a neve Desprende meu pezinho Mas o muro Quatro que não respondeu nada Se aguentou falar Mais forte do que eu É o rato que me roia A pobre da formiga Já ficou desanimada Mas aí Ela resolveu pedir a ajuda Pro ratinho Que tava passando Com os queijos Escondido Lá da fazenda De seu peito Ó ratinho Tu que és tão forte Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Desprende meu pezinho Mas o ratinho Também tava tentando Sarvar a vida dele Entrou no buraco Do muro E gritou Mais forte do que eu É o gato que me come E lá foi de novo A pobre da formiga Pedir a ajuda pro gato Ô gato Tu que és tão forte Que como o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Desprende meu pezinho Mas o gato Tava fugindo as pressas Quanto que não deu pressas Com o telho gritando Mais forte do que eu É o cachorrinho Que me persegue Quando pensa que não Vem bolinha Correndo atrás do gato A formiguinha Quanto que desistindo Falou Ô cachorrinho Tu que és tão forte Que persegue o gato Que como o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Desprende meu pezinho Adivinha O cachorrinho filho da mãe Não ajudou não Falou Mais forte do que eu É o homem que me bate Se eu pegar vocês Bater nos cachorrinhos Eu vou chamar os croquinhos de neve Pra pisar no pé do cês E só sortar Depois cês pedem desculpa Tá escutando? Continuando E lá vim o homem Quando o homem espinhaça Parecia que tava carregando Minha beleza nas costas A folhomirinha Quase sem voz Pede ajuda pro homem Ô homem Tu que és tão forte Que bate no cachorrinho Eu vou lhe pegar Que persegue o gato Que como o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Esprende meu pezinho Mas o homem também me ajudou Mais forte do que eu É a morte que me mata Aí lascou o foito E lá vinha ela Mulher da foice A foice mesmo tava cega Passou até nas pedras do muro A formiginha Tremendo de medo Falou Ô morte Tu que és tão forte Que mata o homem Que bate no cachorrinho Que persegue o gato Que como o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Esprende meu pezinho Mas a morte Que tava desgostosa Da vida Não quis ajudar Morte desgostosa Da vida Que diaja é esse? Eu não vou te reclamar Mais não Viu cabelo de mola Fala a resposta logo Tá bom Mais forte do que eu É Deus que me governa E foi sim embora A formiginha Pensou que não ia ter jeito Mais não Mas aí Ela resolveu Pedir ajuda pra Deus Ó Deus O senhor aqui é tão forte Que governa a morte Que mata o homem Que bate no cachorrinho Que persegue o gato Que come o rato Que roia o muro Que tapa o sol Que derreta a neve Esprende meu pezinho Aí veio a primavera Toda rodeada de frango Carregada pelos passagens Pegou a formiginha Nas suas mãozinhas Bem quentinha Enquanto ela dormia Levou ela pro paraíso Aí ela morreu Fim Como assim Ela não morreu Ela não foi levada Pro para... Ela não foi levada Pro paraíso A sua menina morreu Dona Meizinho Sua... Sua destruidora de infância Eu quero que vocês não ouvirem essa história Ah... Qual é a visão do tempo? Instituto da Meteorologia Adverte Cuidado que vocês não afogarem Nas lágrimas de cabelo de mola Ô menina besta É só história Ah... A formigunha Vou terminar esse jornal hoje Senão vai virar novela das nossas Obrigada por ter acompanhado até aqui O jornal As Mola do Brasil Eu fico com Deus Tchau Obrigada Quer um leite Nescau Para ser a carmaca De novo Eu quero com Todd A formigunha Não tomei Por que senhora amadou a formigunha? Ô moço Quer saber? Vai você bem fazer seu leite com Todd? Tonto